Não me falem do, não me toquei do Este é o seu sonho, não me falem do Ai o meu papai, não me toquei do Ai o meu papai, este é o seu sonho Ai o meu papai, este é o seu sonho Se isso fosse realidade, seria novidade Mas começou um sonho, de um burgado estranho E o que não estou pirra, geral de uma estreia Ade, eu cana coelho e saio, não estou ganhando a luta aqui E o meu papai, o meu papai Não me falem do, não me toquei do Este é o seu sonho, não me falem do Ai o meu papai, este é o seu sonho Este é o seu sonho, não me falem do Ai o meu papai, este é o seu sonho O meu sonho que te diz com quem você tem Eu sonho que meu papai, este é o seu sonho Eu sonho que eu fico com a enche E eu me sinto que não me toucai do E eu fortalei, eu tenho o seu sonho Também sonho que bebei, me salva O meu papai vai viver na barra Ali Chanumayo, Nando Sabalo, sonho que a Rudeu se ressuscitou, Pula-pula dele e Bessimato, King e Soca ficou na solidão, Harry foi lá onde é solidão, não sonho bocado, sonho mesmo boé, Galabeto apresentou Ketibué, Papa Lutomba Gouradimabué, Jato do lugar do Nero americano, Aé Mamolano e Moçambicano, Eu la semida casa condena é bai, vai combar a nossa venena a samba, Eu sonho que nunca zenga choveu, Papa segue correu, Ele esqueceu que ele é tudo lento, Ficou tão rápido que nem o violão, Vai lá King e Kunanga também pediu um gosso, Ele valeu che, vai num gosso um gosso, Senha com os que o besanho é comandado, Pista tapada, grana iluminando, Já não é passado, agora é nova era, Não tem dia no rangelho é professora, Ele é que manda a bíblia e vou cabelo, Acho que isso é só um sonho, não achei estranho... Não me fale, estou, não me toquei, estou, Isso é só um sonho, é, isso é só um sonho, não, não, Não me fale, isso é só um sonho, não me toquei, isso é só um sonho, Mas esse é só um sonho, é, mama, gostar de escutar, é, isso é um sonho... Vou contar as coisas que eu sonhei, Vou agressivo do kazenga, receber feitiço na manhanga, Por isso que ele ficou louco, a bruma da chonete de Kikwanga, Arista fica maluco, quando está anda solta apontar boneco, Ele recebeu feitiço e me disse que está passando mal, Os lambas se separaram, Bruno King agora vem e sale, Isto tudo eu só sonhei, a ele está me dizer que agora puto prata ficou gay, Os namaeiros são bruxos, por isso fatigaram-se bem, Os cf4 ficaram maluco, das doita fazer humor, E na rua lhe chamam o velho moco, cf desde o meio do bolo, Sou hanko e o puto lido, agora vende água no Kikodo, Escuta que deixou me disse, já não é lengua da paz, Agora é lengua da maldição, os que cantaram na roida, Que a nada vão basar no caixão, isto também sou sonhei, Deblo King matou o perereca, ou aqui a luta com o DJ Soneca, Foi louco, ficou maluco, BV tem dois filhos pra te pica, A fele vem de pipoca, viu que o Kuduru não dá, Decidiu apostar na capuca, o Ebu Reixo é meu compadre, Bebo que não grava mais, agora se torna o novo padre, Sonhei com a big school, estavam a lutar com os dois chacarim, E o pamão ressuscitou, fez novo soco com cota marim, Capa 2 é burladore, Basing acabou, mas agora está vendendo carregadores, Vado vive no quilamba, Vado é winda natação, Tem mais fumbu que o Beto Cangamba, Chalebo é meu padrinho, e as flores de raiz faz vida, Isto tudo só sonhei, por isso não me toquei só, Porque eu não sobrevido sonhar, Não me fale só, não me toquei só, Isto é só sonho, é, isto é só sonho, Não me fale só, não me toquei só, Isto é só sonho, é, isto é só sonho, é, isto é só sonho, Não me fala, não me toquei só, Camoé Céli, do que n'estompera, Ana Saga Métre, Métre é a Coralha. A classe mulher, todos os cochoncos, A M do Mocodilha, Deju, me guaste a da grana, A BD e Vento, hasta a flora. DJ Fausto Mix, aí o DJ Cabo, Os mais velhos aguardam, aí o Vinti Staff, Lari Cator, se ferir das produções, Deus a recorre, Meu Cota Master, a tropa Lombongo, Aí o Xucunanga, o filho da rua, Pela 99, Mato Bola 22, Epa, epa, A cena é essa, meu irmão, Vocês pediram, nós trouxemos, Ade, Nós basamos. É meu caixa. De gente quale.